Em uma estrutura que já estava instalada na beira da estrada, uma equipe da prefeitura adesivou a placa para alertar os motoristas sobre a passagem de bicho preguiça naquele trecho da via. Um pouco à frente tem uma curva fechada que é conhecida como curva da preguiça. O nome, segundo a secretária de planejamento e meio ambiente, foi dado pela comunidade em homenagem a uma fêmea da espécie que é famosa no bairro Santa Clara. Ela já tem até nome, Jussara, e a população que mora aqui no entorno já está bastante acostumada com essa situação da travessia das preguiças. A iniciativa do aviso na pista foi da secretaria de planejamento e meio ambiente em conjunto com o conselho gestor da Serra do Japi e o material utilizado foi uma doação da secretaria de comunicação social. Antes da elaboração da placa, foram analisadas outras alternativas para a preservação dos animais que vivem na zona de conservação ambiental, especialmente o bicho preguiça. No início do trabalho, tínhamos a sugestão de trabalhar uma passagem superior, como um corredor ecológico, para que ela pudesse fazer essa travessia não pela via, mas pela parte superior. Mas os biólogos entenderam que pela dinâmica da preguiça isso poderia não acontecer e ela continuar atravessando pela via. Então nós entendemos que o alerta com a placa seria a melhor alternativa. Então nós entendemos que o alerta com a placa seria a melhor alternativa.